Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket de Tio mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Minecraft Naruto Guerra Dragon Ball. Então, antes de começar o vídeo, deixe seu like, porque aí meu motivo tá trazendo cada vez mais vídeos. Se não for inscrito, inscreve-se no canal, ativa o sininho, então postando dois vídeos por dia pra você não perder nenhum dos vídeos. E, galera, já tô muito feliz porque o meu computador voltou, beleza? Ele tá com algumas peças zoadas, porém eu tô com ele. Eu vou ter que comprar outras peças, então vou ter que trabalhar muito e juntar um dinheiro pra tá comprando outras peças. Eu não consegui tá postando o último episódio de guerra porque a gravação ficou muito travada, vou tá mostrando aí pra vocês. Mas eu fiz muita coisa no último episódio, tipo, eu fiz muita coisa e depois eu fui morrer pro Ine. Eu morri pro Ine usando a Max Fusion, porém não tem problema. Por que não tem problema? Porque eu tinha outra Max Fusion e provavelmente eu posso tá fazendo outra Max Fusion porque o Ine ficou com dó e me deu muita coisa pra tá fazendo. Então eu posso ter, tipo, duas dessas de novo. E, galera, o que que aconteceu? Eu também consegui fazer esse outro Suzuki God Karma que é muito fácil de fazer e eu não sabia. Mas tem muito Hagoromo, se você ver vai ter umas Gogodama aqui nos meus negócios Shunker. E essa Fusion aqui, lendário Blue, eu peguei de alguém, que eu não vou lembrar de quem é, mas eu peguei de alguém. E eu também tenho a minha, galera. Então, mano, tá muito legal. O Ine me matou e ele ficou com dó, tá ligado? Ele ficou com dó e ficou me dando muito item, tá ligado? Porque eu fui muito Juvena, mas enfim, o que que eu vou fazer? Vou pegar minhas Dunk Blocks e já vou tá abrindo as Dunk Blocks, galera. Porque, mano, na final, sendo bem sincero, eu vou ver se qual é mais forte. A Max Fusion, que eu tenho duas praticamente, posso tá usando uma. Ou essa daqui, galera, ó. Ou essa daqui. Provavelmente eu vou tá conseguindo fazer. Por quê? Porque eu já tenho, galera, falta dois Deus Otsutsuki, mano. Falta dois Deus Otsutsuki. E eu vou negociar com o Veneno, porque o Veneno talvez vai me dar o Deus Otsutsuki dele, tá ligado? Aí eu vou pegar o Deus Otsutsuki do Veneno. E vou ver se eu consigo matar alguém que esteja usando esse modo. Pra eu tá fazendo esse modo aqui, beleza? Mas o que que eu vou fazer agora, antes do PVP ficar on? Abrir minhas Luck. Então eu vou lá no baú pegar minhas Luck. Beleza, galera, peguei minhas Luck. Eu vou tá abrindo aqui as minhas Luck, mano. Espero que venha alguma coisa boa. Bom, vem umas coisas de netherite que eu não vou tá usando, tá? Aquelas coisas... Ai, galera, não pode mais espada da Adam, tá, galera? Não tá valendo mais espada da Adam, beleza? Porque os modos já tá muito fortes, tá dando une hit. Então tem que tá usando espada normal. Ah, como tem que usar espada normal? Tem que ver se essa de netherite é boa, né, cara? Eu esqueci desse detalhe. Vamos ver. 7 de dano, então não é uma coisa tão boa. Vamos tá vendo aqui. 10 de dano, nice. Eu vou tá usando essa aqui de 10 de dano por enquanto, galera. Por enquanto, já que não pode mais espada da Adam. Tá, vamos ver esse daqui. E outra espada de netherite, 8 de dano, galera. É 8 de dano, não compensa. Ah, galera, e lá no meu baú lá de cima, quase quebrou as minhas duas espadas de pilhagem, tá ligado? Uma quebrou e a de ferro tá quase quebrando. De tanto que eu farmei, galera. Eu usei o Adam de Dragon Ball mais umas 3, 4 vezes, tá? Por isso que eu já tô até com a força aqui do Black. Eu nem sabia que tinha. Acabei de abrir e vi que eu tô com a força do Black. Então, enfim, eu só queria tá fazendo isso daí pra vocês, galera. Porque como eu não gravei, mano, de verdade, meu vídeo tinha saído uns 30 e poucos minutos. 36, cara. Gold Apple. Nossa, Gold Apple, Gold Apple. Gold Apple é muito demais, galera. Caraca, mano. Então, é muita diferença, tá ligado, galera? Vocês acham que não, mas 30 minutos dá pra fazer muita coisa com o drop aumentado, galera. Ah, tá. Achei que alguém tinha pego, galera. Se alguém pegasse, ia ficar muito magoado, velho. Joga isso fora, joga isso fora, joga isso fora. Fora. Vai, velho. Pega as Gold Apple logo. Tá, já peguei essa. E pronto, peguei 3. Safe demais, galera. Ah, e falando nisso, ele também me deu umas maçãs douradas, tá ligado? Ele não me deu do capiroto, mas ele me deu dourada, tá ligado? A outra Schunker, tá ligado? Não vou tá usando porque eu já tenho duas Schunker. Tem a roxa e também tem aquela branca. Beleza, aqui não tá querendo abrir, né, galera? Tá, perdi um monte de Luck Block ali. Ah, beleza. Não abriu também. Caraca, galera. Não abriu mais Luck, mano. Tá, vou tá indo lá no meu baú e eu vou ver se o veneno vem aqui, tá ligado? Pra eu tá conseguindo pegar minha coisa, mano. Se eu fazer minhas coisas aqui, vai ser bem safe, mano. Calma, calma, calma. Galera, minha internet tinha caído, tá ligado? E minhas Luck Block ficou. Eu achei que minhas Luck Block não tava abrindo, que eu tava bugado. Mas não, galera. Foi porque minha internet tinha caído. Eu vou até reequipar meu modo, porque eu não sei se o PVP já tá on, tá ligado? Pronto, equipei meu modo. Beleza, galera. Equipei aqui muito meu modo. E agora eu vou tá abrindo aqui, cara. Safe. Tá, internet. Ah, não, internet. Por favor, internet. Tá, tá caindo. Tá, minha internet tá muito ruim, mas beleza, galera. Nossa senhora. Tá, tá. Pelo menos tá caindo aqui. Deixa eu só tá guardando minhas Golden Apple, por favor. Abre. Safe. Consegui abrir. Tá, tô guardando as Golden Apple, galera. Ah, minha pilhagem aqui que eu falei. Tá quase quebrada mesmo, galera. O que que eu vou tá pegando daqui? Na real, eu vou ficar com essa pilhagem mesmo, galera. Eu nem vou tá usando mais, mano. Safe. Tá, galera. O que que eu vou fazer, mano? Eu não sei se compensa eu tá matando mais Hagoromo, tá ligado? Mas compensa sim, tá ligado? Óbvio que compensa eu tá matando mais Hagoromo pra entrar fazendo Deus do Tsutsuki, galera. Então compensa muito eu tá matando Hagoromo. Tá, eu mandei uma... O veneno me respondeu. Nossa. Ah, o PVP já tá ativo. O PVP já tá ativo. Isso respondeu. Isso respondeu que eu queria saber. O PVP já tá ativo, galera. Nossa. Tá. Eu vou tentar ir... Mano, eu posso tentar ir PVP. Eu posso tentar muito ir PVP, tá ligado? Como eu tenho dois modos desse... Ah, o Totem, né? Vou guardar o Totem. Se eu tivesse Enderpeel, seria safe pra tá fugindo, tá ligado? Tá. Ai, tá muito lagado. Meu Deus do céu, mano. Afiação e empinhagem. Vou tá guardando. Tá, galera. Nossa, o Drunk saiu do mapa. Eu acho que ele deve ter caído. O PVP já tá on, galera. Eu não quero ficar só farmando nesse guerra. Então, óbvio que eu vou pra treta, tá ligado? Eu vou muito pra treta. Eu vou ver quem tá disponível pra ir pra treta. Queria ir com o Kratos, né, mano? Pô, o Kratos me matou da última vez. O Krinsa também. Tá aqui, tá aqui. Ah, é o Venenão. Cara, é que o Eni deve ter muita cap, mano. Senão, até ia PVP com ele. Mas vai lá. Eu não sei se eu vou dar muito dano no Eni, pra ser sincero. Mas vamos, Dunit. Vamos, Dunit. Tá, o Eni não tá vindo atrás. Então, esse daí já... Uma coisa muito boa. Beleza. Vamos, Dunit. Para de correr, cara. Nossa Senhora. Ele ia ter jogado na Enderpearl. Mano, sei lá se eu for que ele jogou na Enderpearl errada. Nossa, ele shiftou? Nossa, ele... Nossa, ele foi muito ligeiro. Não, não vai pro meio. Senão você vai morrer pro Inê, cara. Seja mais esperto. Cara, eu ia preferir morrer pro Inê, mano. Nossa, o deus shinobi perfeito surgiu. É o Inê. Inê. Tá, voltou com aquele modo. Beleza. Nossa. É, não dá. Nossa. O modo dele é on hit, galera. O modo dele é on hit. É on hit o modo dele. Oxi. Tá, morreu. Tá. É, galera. Como eu tenho pra fazer outro desse... Eu acho que não vale a espada da Ada. Eu vou ter que estar usando outra espada. Pô, Dunit, você foi lá, tá ligado? Pô, eu morri pro cara e não morreu pra mim. O que isso que é tenso, hein, Dunit? Ah, galera. Qual esse paré é essa? 10 de dano. Dane-se. Eu não vou estar usando mais espilhagem, né? Não vou estar usando mais espilhagem, galera. Eu tenho outro modo desse, tá ligado? Dá tudo pronto pra fazer. Então, vamos lá. O que que tá ali? Tá, tá o Inê. Hum, dá pra travar uma batalha, hein, né? Tá, aqui eu tô emperrado. O que que tá vindo? Beleza. Pronto. Quanto dá essa espada? Beleza. Diamante, peguei. O que que ele tinha? Tá, né? Não tinha tanto modo. Beleza. Vamos, Inê. Vamos, Inê. Vamos, Inê. Vamos, Inê. Tá, agora tá batendo PvP. Vai, Inê. Vamos. Opa. Tá, galera. Eu acerto bem mais ele do que ele me acerta. Tá, não vai usar a espada da ala. Ele tá me batendo com o pão. Mano, mas isso aqui vai ser um PvP eterno, tá ligado? Isso aqui vai ser um PvP eterno. Deixa eu arrumar meu inventário. Safe. Quanto tempo eu tenho de modo? Quanto oito minutos. Crinze morreu. É, ia ser um PvP eterno. Nossa, eu vou lá só pra pegar os modos. Vai, vai, vai. Pega. Mano, se eu não pegar essas maçãs, é mentira. Se eu não pegar essas maçãs, é mentira. Se eu não pegar essas maçãs, é mentira. Vai, vai, vai. Aqui eu quero a maçã. Vai, 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 aqui eu quero a maçã. O deus do Tsutsuki. Maçã e o deus do Tsutsuki. Se eu pegar esse deus do Tsutsuki, eu tô perfeito, galera. Beleza? Se eu pegar a maçã e o deus do Tsutsuki, eu tô perfeito. Pô, Inê. Tô girando aqui em você, Inê. Tô girando aqui em você. Pô, Inê. Tô girando. Vamos. Queria só pegar a maçã. Beleza. Ah, ele deve ter pego. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Nossa, eu peguei. Peguei, galera. GG. 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 Deus do Tsutsuki? Não, não peguei o Deus do Tsutsuki. Pelo menos peguei as maçãs. E aí, quem é esse louco? Nossa, que safe, galera. Pelo menos eu peguei as maçãs. Tá, não deixa as maçãs com Inê. Nossa, faltava só um Deus do Tsutsuki pra eu tá fazendo meu modo. Caraca, um Deus do Tsutsuki, galera. Eu ia fazer aquele modão lá, tá ligado? Um Deus do Tsutsuki. Nossa, pelo menos eu peguei as maçãs do Inê. Mano, espero que o Veneno ainda tenha o Deus do Tsutsuki dele. Se ele tiver, eu faço o meu. Se ele tiver, eu faço o meu. Tá, o Inê tá ali. Galera, eu vou reativar meu modo só por desencargo, tá ligado? Só por desencargo mesmo. Pronto. Porque o meu tempo vai acabar. Beleza. Opa. Eu queria pegar esse Totem também. Open, né? Open, né? Vamos lá. Mano, galera, eu vou fazer o Butterfly Click. Vou fazer o Butterfly Click. Até agora eu não tava jogando normal. Vou fazer o Butterfly Click. Mas o dedo cansa muito no Butterfly. Tá, eu tô fazendo o Butterfly. Ei, Inê, né? Vai se gastar aqui, mano. Vamos aí. Vou só pra avisar. Vamos. Ai, Inê. Aqui é sujeira, né? Então, beleza. Então, galera. Aí vai ficar um PvP pra sempre. Vou apertar se eu posso pegar a minha, né? Tá, galera. Eu vou ser honesto, mano. Vou lá pegar a minha. Ai. Caraca, cadê minha arma? Cadê minha arma? Tá, vou ter que ir de... Quadrotei sem engana, galera. Nossa. Tá, vou ter que quadrotei sem engana mesmo. Não tá guardando essa. Não tá guardando isso. Não tá segurando esse. E tá. Não tá pegando esse daqui também, galera. Pera aí. Vai. Ativa Seu modo. Ativa seu modo. Tá pegando, ó. Três E vinte. Pronto. É, galera. Bem melhor. Tá, a arma dele dá mais dano do que a minha, galera. Beleza. A arma dele dá mais dano do que a minha. Hã. Tá, bom que eu tenho outro modo desse. Eu perdi. Não tem problema, tá ligado? Queria só um Deus do Tsutsuki. Beleza. Mano, vou tá fazendo o butterfly de novo. Vou tá fazendo o butterfly de novo. Espero que eu acerte ele bem mais do que ele me acerte. O meu medo ainda é a minha espada quebrar. Acho que não tá indo. É, tá tirando bem pouco de qualquer jeito, tá ligado? Pronto. Tá, eu perdi oi. Ah. É, galera. É, o esquema vai ser matar os outros, galera. Bom. Eu tentei lutar com o Inê, galera. Cês viram, né, velho? Eu tentei lutar com o Inê, mano. Caraca, velho. Tá. Gostei. Gostei. Só um Deus Shinobi que vai matar isso daqui, galera. Tá bom. Ah, cês viram que... Eu tentei lutar com o Inê. Falta um Deus do Tsutsuki pra eu tá... Fazendo Deus Shinobi. E o... O veneno tem. Ele guardou o modo. Eu boto fé que o veneno guardou o modo, tá ligado? Deixa eu ver. Ah, tá. Vou ficar rodeando por aqui. Não tem muita coisa de eu tá fazendo também. Acho que geral já saiu do mapa. O que eu posso tá fazendo, galera? Tentar farmar mais um pouco pra tá fazendo logo o Deus do Tsutsuki. Se eu matar o Naruto ele me dá DNA biju. Então vai ser muito bom matar o Naruto. E ficar matando, tipo, as biju, tá ligado? É... Tô com o Deus do Tsutsuki. Perfeito. Barra, até ó. Mano, só falta um. Calma aí. Como eu tenho dois desse, eu vou dar. Pronto. Como eu tenho dois desse, eu vou dar a fusão pra ele, tá ligado? Caraca, velho. É... Que safe, mano. Que safe, galera. Que safe, mano. Nossa, muito da hora, galera. Ai, não para de mandar mensagem do Tsutsuki na vida. Calma. Pô, finalmente eu encontrei você, hein, Veneno? É, fi. Tava meio complicado as coisas do meu lado, né, mano? Vem aqui que eu vou te ajudar muito na final. Tá vendo esse modo aqui que eu tenho? Ah. Ele é o modo mais forte de Dragon Ball. Nossa. Eu tinha dois desse. E o Inei me matou uma vez e pegou o meu. Só que ele ficou com dó e me deu tudo pra fazer outro. Então eu fiquei com dois de novo, tá ligado? Ah, caraca, velho. Tô, Veneno. Tô. Nossa, você tem comida aí? Nossa, velho. Muito de... Aí, e Veneno, você tem o deus do Tsutsuki, né? Aí, tá aqui atrás. Oi? Você tem o deus do Tsutsuki, né? Eu tenho, eu tenho. Olha aqui, ó. É o Escolha, né? Isso. Calma aí que você tá invisível. Eu tô aqui, ó. Calma aí. Peguei, peguei. Aí, safe. Tá, eu já vou ter que estar usando ele porque eu não posso estar ficando sem moda aqui. Mas, assim, galera. Na final... Deixa eu tá usando a armadura aqui, velho. Na real não tem nem a armadura, mas enfim. Vou tá usando esse modo Saiyajin superior aqui. Pronto, aqui, ó. Que eu peguei de alguém que morreu. Galera, na final, eu vou tá usando, mano, o deus supremo e o Veneno vai tá, tipo, de fusão suprema, velho. Então, eu quero me vingar de geral que me matou, mano. Eu também, cara. Eu vou tá muito forte, cara. Porque, tipo, eu vou tá de deus, é... O Tsutsuki, eu vou tá com esse modo aqui, ó. Calma aí, que eu vou tá mostrando aqui. Eu vou tá com esse modo aqui. Calma aí. Aqui, ó. Eu vou tá de o Tsutsuki God Perfeito, cara. God Perfeito. Nossa. E você vai tá com esse modo que é muito forte, Veneno. Caraca, mano. A gente tá bem, velho. Mano, e você acredita? O Enem matou o Krinzo e eu roubei as capes dele? Mais, sim, mano. Eu roubei as capes do Krinzo. E, mano, alguém me matou. Sabe naquela época que ele me matou? E não pegou as capes. Deixou as capes no chão, velho. Olha o que que disse, velho. Nossa, velho. Aí eu peguei de volta. Aí o cara vai fazer uma paçoca. Mas, bom, Veneno. É isso, cara. Obrigado aí pela troca. E volte sempre, meu parça. É isso. Tamo sempre junto, né? É nóis, mano. Sempre se ajudando nos guerras. Tamo junto, Veneno. É nóis. Bom, rapaziada. Troca com o Veneno feita. Na final, vou tá de God Tsutsuki. Perfeito, mano. Na final, vou ter dois modos. Que é aquele que eu tava, que eu dei pro Veneno. Porque vocês viram que eu consigo fazer outro. Então, vou tá fazendo outro. E também vou tá de God Tsutsuki. Então, mano, vou tá muito forte. Muito forte. Quem acha que eu consigo ganhar, comenta aí. Porque, mano, a final é épica. E vai ser amanhã. Não percam. E vai ser amanhã. E vai ser amanhã. Superhero